Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim E vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louca pra voltar E vem depressa por favor E dê uma chance ao nosso amor Oh vem, oh vem E vem depressa por favor E dê uma chance ao nosso amor Não faz assim Eu me deprimo E eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Uma chance ao nosso amor